Ah, minha virgem, prova essa salada de batata, tá? Divina. Tá melhor que trocar cupom? Nunca. E se você tivesse um cupom daqui? Se eu tivesse um cupom daqui, com certeza eu ia usar. Tá certo, mas eu tenho uma pergunta. Por que? Por que você tem tanto medo de casar com o Chica Bear?